Mãe, mas é por que não? É porque é muita gente, tá vendo? É, ficou muito legal. Encontrou parentes de vocês? Aqui, ó. Encontrei. Quem? Aqui, ó. Cadê? Ah, perdi de novo. Ah, onde que tá? Cadê os filhotes? Quem? Luciana. A ordem de lá pra cá, não? Não, tá aqui, ó. Luciana, Marco, Luciana, Renato, Cristiano. Eu não pedi foto, não. Ah, aqui tinha vida, aqui, ó. Vaval. Encontrou você aí? Aqui, ó. A mais bonita. Olha a família de vocês. Qual é a família? A família... Aqui, ó. Dona Arlete Moreira. O seu Valdemberg Cordeiro. E achou, Bela? Eu achei, eu tô aqui, ó. Achou quem? Eu. Você? Qual é o teu nome completo? Isabela Moreira Patrícia. Isabela. Show de bola, hein, Bela? Quer dizer que a família inteira se encontrou aí. É. É. Conheceu gente que a gente nem sabia que era parente aqui nossa. Você acha isso importante? Muito importante. Muito importante. Qual é o valor disso pra vocês? O que que representa? Fala, Sambia. Não, é importante a gente saber, né, de, assim, os nossos antepassados. Né, saber quem, quem foram, né? Né, nossos avós. É. Gente. Muita gente que a gente não conhecia, né? Muita gente. Não vai nem pra gente ficar. Qual é o teu nome? Viviane. Viviane Moreira Ferreira. Família Moreira e Família Ferreira encontrou isso? Quantas gerações de buzianos? Eeeeee, já são o quê? Já são o quê? Deixa eu até fazer, deixa eu olhar tudo. Deixa eu ver quem, onde tudo começou. Acho que já tem três gerações, né? Três a quatro gerações. Francisco de Paula, João Francisco de Paula. É, desde ele mora. Nossa. Mas vem aqui. É, era cheio. Francisco de Paula. Nossa, e muito. Muito bom, gente. Você quer o quê aqui? Conseguiram ver? Não, não. Você quer, né? Quer dizer que nós temos aqui terceira geração de buziana? Isso. Qual é o nome da senhora? Nazaré. Nazaré. Dona Nazaré tem quantos anos, dona Nazaré? 89. Como é que era a vida aqui quando a senhora era garota? Aqui era difícil, né? A gente vinha lá de Manguinhos trazer minha avó lá na Brava. Levar minha avó lá na Brava. Vinha de quê? De bicicleta? A pé. A pé? Isso aqui era chão, estrada de chão. Tinha estrada? Tinha estrada de chão. Ou era caminho? Barro, não. Era estrada, meu. Estrada mesmo. Vinha de Cabo Frio pra cá duas vezes por dia. Por dia? Duas vezes no dia ônibus. E a senhora vinha aqui na conversaria pra quê? Não, eu vinha trazer minha avózinha lá na... Ela tinha atalho de comadre Nestora. Ela vinha visitar. Ah, vinha visitar as pessoas. É, comadre Nestora. Ah, tia Nestora. Tia Nestora. Você conheceu? Conheci. Era muito amiga da minha avó Carola. A mãe de Nando. Sim. E a senhora encontrou que parente aqui na conversaria? Aqui hoje, a gente tá perguntando quem que a senhora encontrou de parente. Todo mundo. Ah, é? Que rei. Tu fala que conhecia um sobrinho que nem conhecia, né? Eu sou buziana, meu filho. É, ó. De que família? Então, da família que... Francisco de Paula. É, Francisco de Paula. Qual é o teu nome completo na Nazaré? Nazaré Moreira dos Santos. Família Santos também? Não, Santos... Era do marido. O que eu tenho de Santos era do meu marido. E Moreira? É, agora Francisco de Paula era da minha mãe. E Moreira do pai? Moreira de papai. Que era o meu bisavô. É, que era... O povo chamava ele Totônio Guia. E aí, era boa a vida de vocês aqui quando tu era criança? Boa a nada, era sacrificado. Hein? Era muito sacrifício na vida, mas era gostoso de se viver, né? Era gostoso, né? Ah, é. Tempo bom, né? A gente é criança. Poxa, isso aí não tem nem palavra. E como é que era a sua casa? Minha casa era simples. Simples como? Simples. Era a casa de... De Palma Pink, né? Essas coisas. Depois é que apareceu o senhor chamado Jorge, o rapaz de Josué. O Jorge, eu não sei de que, eu esqueci o sobrenome dele, né? Aí ele parece que fez um negócio lá com meu pai, com a minha mãe, que ofereceu, né? Pra gente, né? Aí então ele deu uma casa, né? Na beira da pista, que depois, né? Criou asfalto, né? Fizendo asfalto, né? Aí melhorou, foi uma casinha melhor pra nós, meus pais. E aquela casa, como era próxima ao mar, ao praia, ficou pra lá, né? Porque a gente, naquela época, não dava muito valor, né? A beira de praia, né? Mas os turistas davam, né? Foi aonde aconteceu isso, mas, graças a Deus, tudo que aconteceu, pra gente ter experiência hoje em dia pra contar alguma coisa, né? Os filhos, né? Eu tô feliz, porque aos 79 anos eu estou aqui. Isso. Só tenho a agradecer a Deus. Obrigado, dona Natalha. Posso colocar tua entrevista na internet? A vontade. O Bruno de Paula, ele casou com uma mulher que a família dela dominava a região de Bahia Formosa. Eles vieram de Itaboraí e se tornaram os donos da Bahia Formosa, que era a família Antunes Fernandes. E ele teve, esse Estêvão Antunes Fernandes, chegou aqui já com alguns filhos e teve outros aqui. Quer dizer, ele teve vários filhos, muitos filhos aqui na região. E essa filha dele, Maria Joaquina da Saúde, casou com esse elisiário. E tiveram alguns filhos. Eles casaram em 1859. A Maria Joaquina morreu em 1882. E o elisiário, dois anos depois, também faleceu. Ele faleceu em 1884. Faleceu novo, com 52 anos. Ele faleceu bem novo. Eu tenho aqui o registro de nascimento do elisiário, o registro de casamento e o registro de óbito dele, pra confirmar tudo que eu estou falando. Porque a gente tem que ter o fato e a prova, né? As provas estão aqui. De onde ele veio, de quem era filho. E tudo isso vocês vão, daqui a pouco vocês vão poder ver. E aí, vai havendo o quê? As transformações do sobrenome. Você pega... O fazendeiro tinha um filho com uma indígena. Aí, o que faziam com o filho? Botavam a mulher com o filho pra morar em Búzios. O fazendeiro tinha um filho com uma escrava, uma escravizada. Aí, pegavam esse filho, botavam pra morar em Búzios. Compravam uma terrinha pra eles. Vai morar em Búzios e fica lá, porque você não aparecia aqui pra família. Então, Búzios, por muito tempo, foi um esconderijo de pessoas, filhos de casamentos não formais, não usuais, né? Não chamavam antigamente de normais, né? Então, o dado... Professora da Rede Municipal de Armação de Búzios, com muito orgulho, né, Luísa? Ela vai fazer a nossa primeira poesia. Só morre quem não é lembrado. Não é? Só morre quem não é lembrado. Meu amigo Carlos Vermelho, meu amigo de longa data, me fez um pedido que eu falei, hum, não vai dar em nada. Ele falou, me encomendou, um poema sobre superação. Poema encomendado, não dá certo, não. Mas aí fiquei pensando, pensando no Carlos Vermelho. E pensei em superação. Foi ele que fez primeiro. Levantou a nossa história, pesquisou a miúde. Toda a história do Búziano, sua cultura, sua saúde. E cá estamos agradecendo essa superação que ele fez. E que hoje também fazemos. Pra crescermos, florescermos. E quem sabe até construir um novo mundo para todos nós vivermos. É, aí, depois disso, pensei no poema da Acora Coralina. Que é assim, ó. Renova a tua vida sempre e sempre. Remove as pedras, planta roseiras e faz doces. Recomeça. Transforma a tua vida mediquinha em um poema. Poema de Para Coralina. Aí também tem o outro que é o meu preferido. E com ele eu encerro minha participação. E passo já a palavra pro autor. Que bom ter alguém que pensa a sociedade brasileira. Que é onde nós estamos, né. Só nos conhecendo. Podemos construir uma coisa nova. Né, pro nosso próprio povo. É... Quer dizer que nós temos aqui terceira geração de Búziana? Isso. Qual é o nome da senhora? Nazaré. Nazaré. Dona Nazaré tem quantos anos, dona Nazaré? 89. Como é que era a vida aqui quando a senhora era garota? Aqui era difícil, né. A gente vinha lá de Manguinhos trazer minha avó lá na Brava. Levar minha avó lá na Brava. Vinha de quê? De bicicleta? A pé. A pé? Isso aqui era chão. Estrada de chão. Tinha estrada? Tinha estrada de chão. Ou era caminho? Barro. Não, era estrada mesmo. Estrada mesmo. Vinha ali de Cabo Frio pra cá duas vezes por dia. Por dia? Duas vezes no dia ônibus. E a senhora vinha aqui na conversaria pra quê? Não, eu vinha trazer minha avózinha lá na... Ela tinha atado de comadre Nestoura. Ela vinha visitar. Ah, ela vinha visitar as pessoas. É, comadre Nestoura. Ah, tia Nestoura! Tia Nestoura. Você conheceu? Eu conheci. Era muito amiga da minha avó Carola. A mãe de Nando. Sim. E a senhora encontrou que parente aqui na conversaria? Aqui hoje. Ele está perguntando quem que a senhora encontrou de parente? Todo mundo. Ah, é? Aqui, é. O Paulo quer conhecer o sobrinho que nem conhecia, mas da Nazaré. Eu sou buziana, né, filho? De que família? Então, da família que... Francisco de Paula. É, Francisco de Paula. Então... Qual é o teu nome completo na Nazaré? Nazaré Moreira dos Santos. Família Santos também? Não, Santos... Era do marido. O meu marido era do meu marido. E Moreira? É, agora Francisco de Paula era da minha mãe. E Moreira do pai? Moreira de papai. Que era o meu bisavô. É, que era... O povo chamava ele Totônio Guia. E aí, era boa a vida de vocês aqui quando tu era criança? Boa a nada, era sacrificado. Hein? Era muito sacrifício na vida, mas era gostoso de se viver, né? Era gostoso, né? Tempo bom, né? Gente, criança... Poxa, isso aí não tem nem palavra. E como é que era a sua casa? Minha casa era simples. Simples como? Simples. Era casa de... de palma pink, né, essas coisas. Tem coisa que parecia o senhor chamado Jorge... Era pai de Josué. O Jorge, eu não sei de que. Esqueci o sobrenome dele, né? Aí, ele parece que fez um negócio lá com meu pai, com a minha mãe, que ofereceu, né? Pra... Né? Aí, então, ele deu uma casa, né? Na beira da pista, que depois, né? Criou asfalto, né? Fizera asfalto, né? Aí, melhorou. Uma casinha melhor pra nós, meus pais, e aquela casa, como era próxima a... Ao mar. Ao mar, ao praia, que foi pra lá, né? Porque a gente, naquela época, não dava muito valor, né? A beira de praia, né? Mas os turistas davam, né? E foi então... Foi aonde aconteceu isso, mas, graças a Deus, tudo que aconteceu, pra gente ter experiência, hoje em dia, pra contar alguma coisa, né? Os filhos, né? Eu tô feliz, porque aos 79 anos, eu estou aqui. Isso. Só tenho a agradecer a Deus. Obrigado, dona Natalha. Posso colocar tua entrevista na internet? A vontade. O pai do Estevão, o pai do Estevão, né? É engraçado, porque parece que, além da nossa existência, há algo, parece que há algo... Pai daí, Cris. Pai daí, por causa da... Há algo sobrenatural, porque... Quando... Eu não tinha curiosidade de saber do meu avô, Estevão. Mas não sabia, não. Quer dizer, eu não sabia. Olha só como eu fui saber do meu avô. Foi quando foi registrar meu filho. Ele falava que queria o nome Creito, do meu filho, e... Marlina, do cartório, Estevão. Eu disse, não, Creito. Ah, Estevão. Não, Creito. E... Mas não, Creito, ah, tá bom. E ela foi lá, registrou Estevão. Ela registrou Estevão. Aí eu... Eu fui pra casa, né? Fomos pra casa, aí... A minha mãe falou assim, olha, Estevão é o nome do avô. Aí eu, ué, por que que Marlina só não via o Estevão? É algo sobrenatural, porque não é a primeira vez que ela... Aí ficou o Estevão. Aí, ela botou o Estevão. Aqui, uma curiosidade. Esse Estevão, que foi o primeiro a chegar aqui, o Estevão Atúnis Fernandes, eu tenho... Ele teve um filho chamado João Antônio Fernandes. E aquele João ali é exatamente o nome do filho desse Estevão. João Antônio Fernandes. O mesmo nome do avô, o segundo avô, que foi o João Antônio Fernandes, filho do Estevão. O engraçado do seu nome é Cristiano Moreira Ferreira. Eu tô vendo saúde, eu tô vendo... porque eu ficava muito preocupada, assim, porque meu nome era Nazaré Francisca Nazaré de Paula Moreira, por causa do meu pai. Aí, quer dizer, depois, meu nome era Nazaré Francisca Nazaré de Paula, Nazaré Francisca de Paula. Ganhei o Moreira por conta do meu pai. Mas a minha irmã se chamava Laura Moreira da Saúde. Exatamente, da Saúde. E eu ficava implicada com isso. Meu Deus, por quê? Que eu não tenho nada de dar saúde. Graças a Deus, não tenho saúde. Não tenho até hoje. Glória a Deus. Mas eu ficava implicada. Por que saúde? Por que minha irmã tinha esse sobrenome de Laura da Saúde? Mas hoje aqui eu tô aprendendo, né? Graças a Deus. Isso é bom. É o último ano, né? A senhora acha importante conhecer assim a raiz? Muito, muito, né? Eu já tô, né? Eu já fui entrevistada ali por ele ali, que eu tô minha idade, né? Eu tô com 79 anos, eu fico feliz, porque, né? A minha mãe... Glória a Deus. Minha mãe faleceu aos 72 e eu já tô na... Como é? Não vou dizer que eu estou... Já tá no lucro. Tá no lucro, tio. Começando agora. Muito obrigada. Eu estou no lucro, né? Mas eu estou aqui por enquanto Deus permitir, né? Eu estou aqui. Mas eu ficava implicada no caderno da minha irmã. Laura da Saúde. Que história é essa, gente? Então... botava o nome de Santana, botava o nome de Conceição, porque esses são nomes devocionais. Tem nada a ver com a origem... Não, não, não. Saúde era... Tanto teve que ter tido algum probleminha de saúde, alguma coisa, e eles ofereciam o sobrenome pela saúde da pessoa. Maria Joaquina da Saúde. Eu estou feliz. Hoje eu ganhei o meu dia. Se a senhora está feliz, imagine eu com esse depoimento. É tudo que eu queria ouvir hoje. Entendeu? Vale muito a pena pra mim, essa é a minha maior felicidade, é eu falar sobre alguma história em que eu consiga conectar essa história que eu estou falando com alguém que queria saber mais. Pessoal, vai só o que é. Não é que deu errado. Não, Adriana, eu me achei esse alomão aqui. Ah, me achei aqui. Quem que você encontrou nessa família aí? Ah, encontrei? Ah, eu encontrei aqui, a mamãe. Aqui, a mamãe. Aí eu estou aqui, olha. Ele é... Cadê ele? Aqui, o Bruno é... Aqui, eu estou aqui. Ele é ele. Mas descobriu algum parente novo que você não conhecia? Muito, vários, muitos, né? É bom isso? Muito, muito.